Estamos de volta e a pandemia veio e mudou toda a nossa rotina, né gente? Há quase um ano tivemos todos que nos reinventar, principalmente com relação aos assuntos da área da saúde. Em Rio Preto, a orientação é para que as pessoas que não têm suspeita de Covid-19 procurem as UBSs só quando realmente precisarem. Hipertenso e diabético, seu Valdomiro estava acostumado a fazer exames de rotina duas vezes ao ano. Desde que a pandemia chegou, ele não passou mais pelo médico. Porque agora a gente vai pegar o remédio, ele não mede pressão, não faz nada. Não tira sangue para ver a diabetes, só entrega a receita só e pronto. A gente fica sem saber como é que está, né? Com o novo coronavírus, várias unidades de saúde em Rio Preto foram destinadas exclusivamente para o atendimento a pacientes com síndromes respiratórias. Por isso, as consultas de rotina sofreram algumas mudanças. A oferta desse tipo de serviço diminuiu. Além disso, foram tomadas medidas para evitar aglomerações e o avanço da Covid-19 na cidade. A nossa orientação é que aqueles pacientes que vão às unidades sem nenhuma comorbidade, que não tem doença nenhuma, que estão acostumados anualmente para fazer check-up, esses aguardem mais um pouco. Ainda não vão, a não ser que tenha alguma coisa aguda. Para os pacientes com doenças crônicas que precisam de acompanhamento frequente, é feito um trabalho pela própria farmácia, que observa a necessidade ou não de encaminhamento para as consultas médicas. A própria farmácia faz esse contato com o paciente, com a unidade, pedindo para que ele procure a sua unidade, passe no acolhimento da enfermeira e aí é encaminhado para a consulta clínica. Mesmo durante a pandemia, seu Luiz Antônio não descuidou da pressão alta. A cada dois meses, vem até o postinho para ser examinado por um médico. Sempre acompanhando, medindo, a gente vem aqui, pega o remédio, passa e mede a pressão certinho para ver como é que está, faz o teste do diabético, está tudo normal, graças a Deus. Não descuidou? Não, não pode, né? Não, não pode, né? Obrigado.